Então, pessoal, a gente está fazendo mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez a gente trouxe mais uma pessoa aqui para entrevistar no nosso quadro, né? Profissão e Emergência. E hoje eu estou com o representante da ANEAC, Associação Nacional de Empresas por Acesso de Corda, o Luciano, Luciano Carvalho. Meu irmão, prazer falar contigo. Então, a gente vai bater um papo aqui, né? Falar um pouquinho sobre a ANEAC e sobre as coisas de Emergência. Luciano, primeiramente, cara, satisfação, né? Muito agradecido aí por falar um pouco sobre Acesso de Corda, uma área fantástica, né? Tanto a parte de resgate como os serviços, entre outras coisas. Primeiro, cara, te apresenta para quem não conhece, né? A gente está abrindo espaço aqui para conhecer novos profissionais. Fala um pouco sobre você aí, cara. Então, eu sou o Luciano Carvalho. Sou nível 3 e examinador na ANEAC. Estou como diretor executivo. Pós-graduado em Gestão de Emergências e Desastres. E já trabalho nessa área há mais de 20 anos, focado na área de Acesso por Corda, em local de sucesso e resgate industrial. Então, pessoal, essa oportunidade da entrevista que eu estou tendo com o Luciano aqui foi justamente no workshop de Acesso por Corda, que está acontecendo aqui na RAUC, né? E o Luciano deu uma palestra interessante aqui, falando um pouco sobre certificação, foi o Luciano, na área de Acesso por Corda. E uma das coisas que está bastante vigente atualmente é a questão da norma, né? A nova norma de resgate técnico que está para surgir. Acredito que grande parte do pessoal que acompanha o canal sabe. Luciano, fala um pouco como é que está hoje o andamento dessa norma, o que é que tem para vir, como é que está a expectativa aí, você que representa o setor. Então, a norma de resgate, ela houve retomada porque ela iniciou em 2008 e ela retomou, agora a gente retomou ela em 2017 e foi finalizada efetivamente agora em abril de 2018. Ela está dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, uma que fala da qualificação do profissional e a outra que fala da qualificação do centro de treinamento dos instrutores de resgate. E ela está agora na eminência de sair para a consulta pública, né? E está mandando a BNT para fazer toda a revisão, aguardando a saída dela efetivamente para uma consulta pública. No caso, a importância dessa norma, a gente muito fala, né? Acho que é uma coisa bem importante. A área de Acesso por Corda nunca teve uma certificação NBR, digamos assim. A gente tem a parte de resgate principalmente, né? A gente nunca teve algo certificado, uma norma nacional, uma ANR, uma NBR. E agora a gente vai ter essa oportunidade. Para a galera que já trabalha com isso, quais seriam as vantagens hoje de você ter aqueles níveis lá que a gente estava conversando, né? Então, a normativa de Acesso por Corda, ela existe desde 2007, né? A Certificação e Qualificação do Profissional de Acesso por Corda. Em 2008, que é a Norma de Procedimento e Aplicação do Método. E ela efetivamente tomou um grande impulso quando saiu o anexo 1 da NR35, que fala de acesso por corda da certificação, que entidade deve ser credenciada pelo Inmetro e cumpriu a Norma ISO 17.024 de Qualificação e Certificação de Pessoas. E a Norma de Resgate, ela vem aí, né? Como uma norma de qualificação, justamente porque a gente não tem nada no mercado nacional que ampare a atividade do resgatista industrial. Entendi. Então, por não ter uma referência nacional, se criou uma normativa na Norma ITAM BNT. E essa normativa teve como base a certificação interna do sistema NEAC, juntamente com a Norma NFPA e a Norma STM norte-americana. E se fazendo uma fusão dessas normas, em cima das discussões que foram realizadas na Comissão de Estudo Especial Temporário da BNT, se criou um corpo de norma. E esse projeto de norma está aí aguardando a saída para a consulta pública. Beleza. Vamos só encerrar com mais uma pergunta aqui para o Luciano, né? O cara que se disponibilizou aqui. Super gente boa. Luciano, além dessa questão da normatização, entre outras coisas, qual o futuro do acesso por corda no Brasil? O que é que você, como um player, uma pessoa que está diretamente vinculada com as empresas de acesso, como é que você vê para o futuro, cara? Se você fosse me dizer assim, Paulo, eu acho que daqui a um tempo a nossa evolução vai ser essa. O que é que a gente pode esperar daqui para frente com a saída dessa norma e com outras coisas que podem surgir? Então, o acesso por corda, hoje o Brasil, ele é um celeiro hoje, profissional de acesso por corda, um grande celeiro, por conta da própria Bacia de Campos e das indústrias petroquímicas que a gente tem aqui hoje, além dos parques eólicos, que tem demandado bastante a atuação do profissional de acesso por corda. E em paralelo a isso, a gente tem a vertente do resgate, que vai estar também, vamos dizer, somando para aqueles profissionais de acesso por corda que querem também atuar na área de resgate e o que eu vislumbro é que a atividade sendo conduzida da forma como foi o acesso por corda, bem regulamentada, com o órgão acreditador, a gente vai ter, vai se tornar uma referência, como é hoje no acesso por corda, porque, de fato, hoje é o único sistema credenciado por uma entidade terceira, que no nosso caso é o Inmetro, e que segue uma norma internacional 17.024 e 17.024, é o sistema nacional, o sistema brasileiro. E quando eu me deparo lá fora, quando eu falo lá fora, tanto as comércias que a gente tem em outros centros de treinamento que também atendem outras certificadoras, e que a gente comenta algum item com relação a... A gente faz a movimentação de marca a partir do segundo nível. Nível 3 tem essa característica de resgate. Então, todas as certificadoras olham para a gente e falam assim, pô, vocês já fazem movimentação de marca? Bacana. Então, isso é um diferencial hoje para o profissional dessas pessoas no Brasil, e cada vez mais se utiliza, né, essa atividade por ser uma atividade mais segura. Então, em consequência disso, pela profissionalização hoje que você vê nos centros de treinamento, na capacitação dos profissionais que estão ministrando esse treinamento, a qualidade da mão de obra e a segurança nesse tipo de atividade tem crescido gradualmente, e acho que a tendência é cada vez mais a gente ter grandes profissionais e a segurança nesse tipo de atividade. Bacana. Então, pessoal, em nome aqui do canal Bombeiros Industriais, eu agradeço, Luciano, meu irmão. Obrigado. Obrigado a você. As suas contribuições. E fiquem ligados aí no canal que a gente vai ter muito mais conteúdo, né, principalmente falando aqui sobre o workshop que a gente participou, entre outras coisas também, outras novidades que a gente vai lançar aqui, tanto nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram, como também no YouTube. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até logo.